Desculpem se me alonguei demais, mas... Não, mas tens razão, tens razão. Mas depois lá está, eu também... Mas também não iria ser fácil namorar contigo. Não, não é. Não, porque eu tenho minhas fases também, mano. Eu tenho tanto a fase que posso ser a melhor pessoa do mundo, como depois... E não me torna pior, mas... Como Hitler. Eu já ia fazer aqui uma cena. Eu torno-me pior na pior pessoa do mundo, mas tenho a minha fase de isolamento. Mas quando é que tu tens essa fase? Ah, mano, não é... Por exemplo, eu agora moro sozinho já há alguns anos, não é? Certo. E habituei-me tanto a estar sozinho. Estás a ver? Eu sinto conforto em estar sozinho. Também eu. Percebes? Não... Há dias que... Não és daqueles gais, não és como o nomeiro, por exemplo, que tem que estar sempre com pessoas. Não, não. Eu é o contrário. Eu prefiro estar sozinho, mano. Eu prefiro estar sozinho. E gosto de vez em quando estar contigo, com outros amigos, que é para não estar sempre sozinho também. Sim. Até porque, por exemplo... E se a pessoa me sufocar muito, eu esqueço, mano. E eu começo, tipo... A bater mal. A bater mal. Ah, porque íamos falar disso há bocado. Mas eu vou-me lembrar, enquanto tu terminas isso, que é para depois falar da outra cena. Agora, eu habituo-me tanto a estar sozinho. Sinto conforto em estar sozinho, mano. O Rafa sabe. O meu Rafa. Não é tão boa como é o Rafa, mas pronto. Tem cabelo grande também. E tem pizza. Exato. A Rafa também, mas... Ah, ok. Mas tem mamas. E... Ah, eu também. Eu encontrei a Rafa. O Rafa também tem. E... Estou tão habituado a estar sozinho, mano, que tipo... E esta merda eu já disse no meu pau de rosto. E eu sinto que quando eu disse isto, e eu perdi alguns dos meus bagaços, que é normal. Pois, tu disse-me essa merda, não é? E eu perdi alguns, já. E eu perdi porque eu disse que eu ando nisto, ando nestas aventuras, e tenho a noção disso, que é para preencher um vazio que há dentro de mim temporariamente. E eu... Houve algumas que não gostaram disso e pronto. E agora sim é que está um vazio. Eu não estou aqui para tapar buracos. Mas eu... Mas mandou essa mensagem e disse... Mas também é tu que tapavas, não eram elas? E eu disse... E eu compreendo. Eu compreendo, é a tua vida. Vamos a ser amigos na mesma e acabou, percebes? Claro, é lógico. Agora, não vou estar aqui a fazer filmes porque... Não, não vou atrás de ninguém. Desde o início que eu dou a entender que é isto e aquilo. Percebes? Sim, mas até porque se tu tens uma relação de bagaçada com alguém... A palavra bagaça até consegue ser um bocado forte, mano. Mas é só não para perceberem... Sim, se tens uma amiga colorida. Amiga colorida. Agora assim também fica muito gay, mano. Estás a ver? Uma amiga colorida. Mas é amigas coloridas. Pronto. É isso. É o que é. Estou a brincar. Não me chamem homofóbico. Seus filhas da puta. Foda-se lá para o caralho. Um gajo pensa logo nas merdas que vão dizer. Estás a ver? Amigas da Benetton. É. Pronto. Mas as amigas da Benetton que tu tens, mano, podem ter os bagaços que elas quiserem também. Não é? Nunca vi... Nunca... Nem tenho de dizer nada. Nem tenho de dizer nada. Claro, exatamente. Igual para os dois, não é? Nem tenho de dizer nada. Exato. Desde que haja respeito... Sim, não tenho de estar a dizer... Olha, estive agora a fazer ontem com o Zé Manel. Estás a ver? Já. Se bem que já...